Criar thumbnails de uma forma profissional e muito criativa, você vai aprender nesse vídeo Opa, e aí, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar você como você cria uma thumbnail para o seu canal no YouTube, para os seus vídeos E assim você pode criar de uma forma muito profissional e muito simples também, fácil né, que eu acabei achando né Creio que deve ter alguns vídeos aí na internet, mas você como empreendedor tem que também saber como fazer suas thumbnails Sem você ficar instalando programa na sua máquina, no seu computador, pesando ela, programas pesados Você apenas abre aí o seu Chrome e você acaba criando as thumbnails, tá? Bom, eu vou aqui colocar uma foto que eu puxei na verdade, né, essa aqui é um background Tá? E também uma foto aí de fundo, tá? Um transparente Bom, primeira coisa, ó, você vai ter que dimensionar a parte que você vai colocar aqui no seu canal Ó, essa aqui foi uma imagem, tá? É 1920x1080, tá? Essa aqui é um enquadramento aí, padrão, tá? Ou até às vezes 1080x720, tá? Também, aí você vai adicionar essa foto também, uma foto sua ou qualquer outra foto também que você tenha aí no... No seu computador, tá? Bom, beleza, adicionei aqui, tá ok E o mais legal é que ele tem várias formas aqui de você escrever, ó Ó que legal, olha o tanto de palavras aqui Esse aqui, ó, eu gosto muito dessa aqui Gosto muito dessa e dessa Vamos criar essa aqui, ó Olha que legal, você pega e pode aumentar também o tamanho da letra, ó Olha que legal, você pode fazer dessa forma, ó, quer ver, ó É... Fotojet Que é o programa, tá, ó Fotojet, que é também aqui, ó, que tá mostrando pra vocês Fotojet Thumbnail Profissional Vamos colocar assim, vamos ver se ele... Aí, ó que legal, ó Já está ficando bem legal também Para YouTube Vamos ver se dá pra centralizar isso aqui Ó, se quiser dá pra dar uma diminuída também, pra você centralizar Ó que legal, ó Beleza Criou E você pode também, é... Acabar fazendo o download dele aqui, ó Download JPG Eu recomendo que faça PNG, tá? Download E download free now E pronto, galera Essa é uma ferramenta, cara, muito simples Muito legal Eu já mostrei também como você tirar o fundo da sua foto Sem precisar nenhum programa pra você estar utilizando Eu fiz um vídeo aí Vou mostrar aqui também na tela do computador Qual que é o... O programa aqui, ó É esse aqui, ó Remove BG, tá? Remove Image Background Remove BG Esse aqui você carrega uma foto, né? Normal e ele vai acabar ficando transparente no fundo Pessoal, é muito simples Muito fácil Atualmente você não precisa instalar programa algum na internet No seu computador Mas apenas ter a internet O Google Chrome E assim você pode fazer uma thumbnail profissional Para seus vídeos no YouTube, tá ok? Bom, eu fico por aqui Espero que tenha gostado desse vídeo Galera, se você gostou realmente desse vídeo Deixa seu like Porque tem muita gente que assiste esse vídeo E não está deixando o like Eu tento ajudar da melhor forma possível E você, de uma forma de contribuir E agradecimento também Deixa seu like aí também Não vai custar nada pra você Mas vai ajudar muito pra mim também No meu canal aí No compartilhamento aí de informação pra galera E também E eu saberei que você gostou desse tipo de conteúdo E eu estarei fazendo mais vídeos como esse também, tá? E lembrando galera Eu estou fazendo um pré-lançamento do meu curso De marketing digital O valor será muito pequeno Mas trará muito conteúdo de qualidade Eu estarei deixando o primeiro link aqui na descrição É só você fazer a sua inscrição aí A pré-inscrição na verdade, né? Pra você receber por e-mail Mais informações sobre os detalhes desse meu curso aí Que estarei lançando, tá ok? Então, espero que tenha gostado desse vídeo Um forte abraço, Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau